Música Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do que eu estou acostumada de fazer É um especial pra Páscoa Eu vou fazer aqui com vocês uma receitinha de pop cake O pop cake é um bolinho espetado num palito Que é super rápido e super fácil de fazer Dá pra fazer com criança, dá pra fazer no dia da festa Dá pra fazer pra colocar na mesinha de Páscoa, qualquer coisa E ele é muito legal, muito divertido de fazer E super prático A gente vai precisar de um bolo pronto Leite condensado Só um pouquinho, a gente quase não vai usar leite condensado, mas pra dar liga Chocolate derretido, olha Aqui a gente tem mais ou menos 200 gramas de chocolate derretido Vamos precisar de confeitinhos E vamos precisar de palitinhos Primeira coisa que a gente vai fazer Primeira coisa que a gente vai fazer É tirar essas partes mais grossas e mais duras do bolo Porque como o pop cake É super molhadinho Não dá pra ter essas partes duras Então o primeiro passo é tirar as partes duras do bolo Olha, a gente tira essas casquinhas mesmo Deixa só a parte de dentro O que eu escolhi foi um bolo básico Só com algumas gotinhas de chocolate Mas as gotinhas não vão interferir em nada Porque a gente vai amassar tudo Então não vai fazer a mínima diferença Essa é a parte do bolo que a gente vai usar Eu vou jogar o resto fora porque a gente vai precisar desse recipiente para esfarelar o bolo Pronto, gente Agora o próximo passo Depois de a gente tirar toda essa casca grossa que tem em volta do bolo Mesmo sendo o bolo que você vai fazer em casa Se você não quiser utilizar um bolo pronto Você tem que tirar aquela parte mais grossa Agora a gente vai esfarelar o bolo E ele vai ficar só um bando de esfarelinho Pronto, gente Então depois de esfarelar o bolo Ele fica assim Tá? Todo esfareladinho Agora a gente vai pegar o nosso leite condensado A gente não vai jogar isso tudo Por isso que eu falei que não tem uma medida muito certa A gente não vai colocar tudo A gente vai precisar da quantidade que vai dar a nossa liga Para ele ficar meio juntinho Meio unidos venceremos Então Um pouquinho aqui E gente, agora Vamos mexer Outra coisa Você vai vendo aqui Você tem que sentir a sua massa Você tem que dar uma liga nele Se você achar que precisa de mais um pouco Vai colocando mais um pouco Você tem que parar de colocar leite condensado E de amassar quando você vê que ele já deu a liga E que você consegue fazer bolinhas com a sua massinha Então vamos tentar aqui Olha, gente Assim A gente vai fazer várias dessas bolinhas Vamos colocar no recipiente Durante 15 minutos no congelador E depois a gente tira Vamos lá Vamos lá Depois de fazer as bolinhas Elas vão ficar no recipiente assim Elas vão ficar no recipiente assim E a gente vai levar elas para o congelador Por 15 minutos mais ou menos Para elas ficarem bem durinhas Para a gente colocar o palito Então, gente Depois de 15 minutos Que nossas bolinhas ficaram no congelador A gente vai dar uma ajeitadinha na bolinha Para deixar ela o mais redondinha possível Agora a gente vai pegar o nosso palitinho A gente vai molhar Aqui no nosso chocolate derretido Esse chocolate eu derreti Mais ou menos 1 minuto e meio 2 minutos No micro-ondas Só cuidado para não colocar mais do que isso Do que isso e não cozinhar seu chocolate A gente vai molhar E vai enfiar na nossa bolinha Enfia bastante Vamos fazer isso em todas E depois colocar de novo no congelador Para esse chocolate fixar o palitinho e a bolinha Então vamos lá Acho que os cupcakes vão ficar assim Eu coloquei eles nesse recipiente Para eles secarem com o chocolate Para o chocolate endurecer aqui E eles ficarem bem firmes A gente vai colocar por mais uns 5 minutinhos No congelador Só para esse chocolate endurecer E a gente tira de novo Então, meninas Ficam uns 5 minutinhos aqui Os cupcakes lá no congelador Agora a gente vai banhar com o chocolate É muito simples É só Afundar Ele aqui no chocolate Esperar escorrer bastante E eu acho que a melhor parte Confeitar Confeitar Então, eu acho que a gente vai dar um abraço Então, eu acho que a gente vai dar um abraço Tenta sempre tirar o excesso, gente Do chocolate Para quando você for botar algum confeito Alguma coisa Ele não escorrer E, gente É só usar a criatividade Você pode usar vários confeitos Pode usar vários temas E aí depende do que você gosta Do que você quer Então, é isso Olha como é que ficou lindo O cupcake Olha isso, gente Ele é lindo Ele é muito gostoso Ele é super fácil e rápido de fazer Então, o que você está esperando para fazer? Deixar sua mesa de Páscoa linda E aí, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o nosso vídeo de hoje Foi bem diferente Eu adorei fazer E se vocês gostarem Curtam aqui o like aqui embaixo Se inscrevam aqui embaixo também no canal E até o próximo vídeo Um beijo E boa Páscoa Tchau